Estamos de volta e foi preso hoje na cidade de Cruz, interior do Ceará, o homem de 56 anos, suspeito de matar queimado o enteado de 26 anos no Jardim Maria Lúcia, em Rio Preto. O crime ocorreu após o homem incendiar o quarto do jovem no dia 27 de setembro de 2022. O suspeito foi localizado pelas ruas da cidade, trabalhando como pedreiro. O homem confessou o crime à polícia. Agora, a equipe da Polícia Civil de Rio Preto, que encontrou o suspeito, deve aguardar a audiência de custódia, que vai ser amanhã e depois será autorizado o transporte dele até Rio Preto, onde ele ficará na carceragem da DEIC.